Bom dia pessoal, ótimo sábado Cordei um pouco mais tarde hoje A programação tá feita, hoje tem a live da Tati Guel Ei rapaz, outra coisa fica bonita demais É esse período de chuva aqui do Nordeste Tudo verdinho, ó Tudo verde, ó o meu vaqueirinho ali, rapaz Ó o meu vaqueirinho ali, ó, WS Vaquejar Olha o caminhão da vaquejada Aí gente, começando a fazer meu galinheiro aqui, ó Esse estacazinho aí, ó É, tem galinheiro aqui agora, viu menino Vem cá vaqueiro Olha Aí meu vaqueiro Sozinho, é Luca? Esse vaqueiro Como é que nós vamos botar o nome dela, hein Dom? Filha do Dom Príncipe e mãe direta do Gana Filha do Gana Filha do Dom Príncipe e mãe Gana direta Ó a coisa linda, fêmea E aqui o vaqueiro, sabe fazer a curva no cavalo? Como é que faz a curva no cavalo? É, sai nem do canto Hã? Vai, puxa aqui, ó, pra cá, o papai puxa Isso vaqueiro, anda Vira Vira Com as duas mãos, vai Isso E é que O Dom é de menino Diz, ó, respeita o gom Hã? Beleza? Olha o beleza aí do vaqueiro Como é que faz o beleza do vaqueiro? Diferente Coisinha linda Não defini o nome dela ainda, ó Filha do Dom Príncipe Em Mangane Olha a coisa linda Vai, 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 desfila Vai Olha Olha, olha, olha Acho que eu vou botar o nome dela De Isis É, bota pra ela Mas já tem o Dom Príncipe E ele anda sozinho Já tem o Dom Príncipe Tem a Isis Tem o Bolacha Esse aqui é o Bolacha ou é o Biscoito? É o Bolacha O Biscoito É 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 o Biscoito Olha, lá vem ela falar com o Papai Olha o Dom, ó Olha o Dom Pode, filho, vem cá Dê a mãozinha assim pra ela cheirar Tá bom Rapaz, o Galinheiro ficou grande, viu menino Vou ligar pro Mano Walter Que tem bem 55 mil galinhas Esse que o Biscoito vai ficar pequeno É grande demais, mano Ê, mano Tem que me dar uma galinha, viu Tô ocupado Pra encher esse Galinheiro aqui Vai ser difícil A Isis vai agora Olha esse aqui Olha aqui, papai Tu tá chorando pra ter Tu quer ir Vai deixar a Isis um pouquinho, mano Tu não deixa Não Não, senhor Não é assim, não O Dom Dom não tem um Biscoito Tem um Príncipe Tem o Gigante Bora pedir pra selar o outro Bora 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 no carrinho Vamos pedir pra selar o outro Bora Tu quer ir dirigindo Tu sabe dirigir só Sozinho Eu vou contigo então, tá certo Então bora Bora Vai dirigindo Tu sabe Pera aí, Matão Tu já tá enrolando demais Deixa eu ver Vai Dirige, olha pra frente Olha pra frente Bote pra cá Com o carrinho pra cá Tá bom, só assim Vai pra cá, vai enrolando pra cá Isso, enrole Vai nós descer a ladeira Isso, garoto Pronto Vai desfazendo agora Vai desfazendo Isso Quem é que tá dirigindo? O Dom O Dom é grande ou é pequeno? Pequeno É grande O que? Essa é vergonha Vai pra frente Segura a mãozinha direitinho assim Pronto Nós estamos indo pra onde? Tá indo pegar outro cavalo pra tu, macho Lá nas baias, mano Lá nas baias Quem? Conchita Babalu Alguém Arabista Cheio de estilo aqui Olha lá Olha os meninos aí Olha os meninos aí Dom Beleza aí Para os meninos Dom É nóis Olha lá Olha o príncipe Olha o príncipe Olha o carro Que o papai correu Desce de esta Olha Tu andou nele também? Foi mesmo É Eternal Amor Andou sozinho nele? É maqueiro mesmo Bora gata Tá vendo aí Vai ser Isis Ou vai ser Flo O nome dela Flo Flo Mas tem Nome de égua Isis Flo Flo WS Flo Aí tem que pensar no nome Tu já viu a Isis Lá na pista? Cadê ela? Tá ali ó Na chuva Isis Cadê o Dom? Nossa Pazinho Ei Meu amigo Que alegria Aí sozinho Carvalho Tinha um medo Vai gatinha Vai Dois Contra Três Quatro Cinco Vai Alta o seu Tá chegando na faixa Cai no capa bom Cai no capa bom Segura Baqueiro Tinha um medo Tinha um medo Tinha um medo